Vamos agora para Brasília, porque já começou, Joel, o depoimento do Mauro Cid, mais um depoimento. Ontem vazaram áudios do Mauro Cid criticando o acordo de delação premiada que foi fechado com a Polícia Federal, descendo críticas, na verdade, diretamente à Polícia Federal. O que ele disse é que a EPF o coagiu, os agentes o coagiram a levar ali as informações que eles queriam para comprovar uma tese que a Polícia Federal já tinha sobre o caso que estava investigando. E a Polícia Federal não gostou nem um pouco desses áudios, chamou o Mauro Cid para um novo depoimento. O Túlio Amâncio está lá na porta da EPF em Brasília acompanhando tudo. A gente já tem alguma informação, Túlio? Boa tarde para você. Oi, Túlio, meu amigo. Bem-vindo aqui. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde a vocês, a toda a audiência da Rádio Bandeirantes. Olha, eu estou aqui no STS, porque agora esse depoimento tem um caráter um pouquinho diferente, viu, gente? Porque ele está sendo dado, ele já começou a uma hora da tarde, então já tem mais de uma hora e vinte que o Cid está falando, ele está sendo dado para a Justiça verificar se vai continuar valendo o acordo de delação premiada, os benefícios que o Mauro Cid recebeu por conta desse acordo. Então ele está, neste momento, falando com um desembargador que faz parte do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A delação está ameaçada? Está ameaçada. É. Mas aí é o seguinte, Joel, se ele perder o benefício, tudo que ele apresentou até agora continua valendo como prova. Ele roda, ele volta para a prisão, mas tudo que ele apresentou continua valendo aí para as investigações. Ah, porque se chegou a conjuntar que poderia ser uma estratégia para favorecer Jair Bolsonaro. Então não, então as provas continuariam valendo, ele que perderia o benefício. Exatamente, é aí que está. É por isso que, por que o Cid teria vazado essa conversa, se é que foi ele que vazou, né? Então vamos puxar esse fio dessa meada aí. A Veja divulgou essa reportagem ontem, nós da Band tivemos acesso a esses áudios também. Mauro Cid, ele senta a lenha na Polícia Federal, ele fala basicamente que ele foi coagido por conta das declarações, que as narrativas já estão postas e quando ele dizia uma coisa que eles não queriam, eles insistiam. Então a gente consegue botar um trechinho, uma primeira fala dele aí agora? Eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, ó, mas a sua colaboração, ó, a sua colaboração está muito boa. Ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por essa situação criminosa, e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira, eles estão 30 anos pra você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente pra confirmar a narrativa deles. Esse é o momento que o Mauro Cid fala dessa questão das narrativas. Aqui em Brasília, nos bastidores, as pessoas próximas ao Cid já vinham dizendo que ele estava insatisfeito com o que a Polícia Federal vinha divulgando, né? Desses depoimentos, da forma que os depoimentos eram conduzidos. Mas, a partir do momento que surgem estes áudios, o negócio ganha outro... Ih, vamos repazer o contato com o Túlio. Sabe uma coisa que eu estou pensando aqui, Ana? Deixando o Mauro Cid de lado, deixando tentativa de golpe de lado e pensando em uma delação premiada, o que é algo que acontece rotineiramente no Brasil. Até em esferas menores, inferiores, crimes de potencial ofensivo menores em relação a esse, há ali uma delação premiada sempre ou quase sempre sendo cogitada. Se você desconsidera a delação premiada do Mauro Cid por conta desse motivo ou de qualquer outro motivo, eu acho que a mensagem que você lança é a seguinte, pô, não adianta você pactuar alguma coisa com os caras lá, porque lá na frente, depois de você delatar tudo que delatou, o cara pode desconsiderar. Aí você fica com os dois pesos. Você fica com o peso da pena, que não foi reduzida, e o peso de carregar a mensagem de ser um delator, de ser um cara que entrega as pessoas. E traiu os demais. Um traidor, um X9 na realidade. Então eu ouço isso, como ouvi agora do Túlio, essa possibilidade de anulação de uma delação premiada, com um certo temor, com um certo receio. O que eu estou querendo dizer é que outros investigados, outros casos em que poderia haver uma delação premiada, pode não haver. As pessoas podem ficar mais receosas quanto a isso. Pois não, Túlio, infelizmente houve uma falha no contato, mas já foi plenamente reestabelecido, meu amigo. É isso, a gente estava falando dessa questão, dessa notícia que o Partido da Verde foi confirmada pela Band, desses áudios divulgados, né, trazendo essas críticas de Mauro Cid à Polícia Federal. E aí, em outro trecho, ele faz um desabafo também, né, ele diz que ele tem perdido muitas coisas por conta disso, ele diz que Bolsonaro está milionário, que outras pessoas não tiveram problemas na carreira, mas ele teve, trazendo uma insatisfação com o que ele vem tendo de benefícios até por conta dessa delação premiada. Por quê? Vocês se lembram que o Mauro Cid foi preso, né, ele ficou quatro meses preso, fechou a delação premiada em setembro, recebeu esse direito dessa liberdade provisória. E daí, em diante, ele passou a colaborar com as investigações, usar tornozeleira eletrônica, trazer elementos para esses depoimentos. Só uma coisa, Túlio, antes, não tem uma possibilidade dele ter revelado isso, enviado esse áudio para alguém, antes de ter pactuado a delação premiada? Não tem, porque ele traz elementos, Joel, que ele começou a falar com a Polícia Federal depois de fechar o acordo de delação. Mauro Cid, ele foi a PR para prestar depoimentos por seis vezes. Nas três primeiras vezes, ele ficou em silêncio. Aí ele fechou o acordo de delação e aí abriu a boca. Então, ele reclama de fatos que foram apresentados por ele e da pressão que ele sofria enquanto apresentava esses fatos. Então, por ser a partir do momento em que ele já estaria falando, e aí já era a partir do momento que a delação já estava fechada. Essa ligação, segundo a própria defesa do Mauro Cid... Mas essas indagações que foram feitas a ele, já com a delação premiada pactuada, podem ter sido feitas também antes do pacto. Quando ele permaneceu em silêncio. Vamos supor que ele vá lá, os caras perguntam as coisas, vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio. Aí depois ele sai e manda o áudio para alguém. Estão me perguntando um monte de coisa aí, estou achando que tem uma narrativa em cima disso e tal. Não sei, eu acho que... Há uma possibilidade também, não sei o que a defesa vai dizer quanto a isso, dele ter enviado esse áudio para alguém, talvez antes dessa delação premiada ter sido pactuada. Porque, será que ele não teria ciência, o Túlio, de que se abrir o bico dessa forma que ele abriu aí no áudio, de colocar em ameaça, colocar uma ameaça direta ali na delação premiada, será que um cara tão instruído como ele não teria ciência disso? Aí eu trago dois elementos para a gente fazer essa análise junto, Joel. Ele, nesses áudios que foram vazados, ele diz o seguinte, ah, você fala uma coisa, você quer apresentar uma coisa e os caras não aceitam, dizem que você está mentindo, que a verdade é outra. Então, ele já estaria apresentando alguma coisa. Elemento um que a gente tem para trazer para essa discussão. Entendi. O elemento dois é que o próprio advogado de Cid, ele soltou uma nota dizendo o seguinte, ó, isso foi um desabafo do meu cliente e isso aconteceu depois do último depoimento dele, que aconteceu a, se não me falo a memória, mais ou menos uns sete, dez dias por aí. Então, a própria defesa diz que é um desabafo que vem depois desse último depoimento. Agora, Otúlio, mais uma coisa, se esse áudio não vazou pelos meios do Mauro Cid, se ele mandou para alguém que ele tenha como amigo, alguma coisa assim, acho que não tem que cair delação premiada coisa nenhuma. porque o cara pode ter enviado o áudio para um amigo e revelando uma insatisfação que ele percebeu. Foi ali uma conversa entre duas pessoas, alguma coisa assim. Mas ele acusou a Polícia Federal de coação. Mas ele acusou, ele pode ter acusado no meio particular dele. De qualquer maneira, né? Uma coisa é você fazer isso no meio particular e outra coisa é você expor. Agora, se ele expõe o áudio... Mas uma coisa é você fazer isso no meio particular e vai parar na veja, né? Aí é complicado. Mas tem que ver como que foi parar. Então. Mas acho que agora pede que nem quer mais saber disso, né? E se o áudio vazou por outras vias? Fala, Túlio. Porque eu acho que é totalmente natural. É totalmente natural um cara sendo investigado e, nesse sentido aí, o cara se revoltar. O cara fica revoltado. Não tem como não se revoltar. Até porque quem está sofrendo mais prejuízo desde o começo, de todos os investigados, é ele. É ele. A gente tem que saber aprender a separar as coisas também. Porque senão a gente começa a criar aí uma caçada em que as coisas que são legítimas, mesmo, podem ser colocadas em risco por conta de uma sanha e talvez desnecessária. Mas vamos lá, Túlio. Não, eu só ia concluir que esse ponto aí que vocês descobrem, por isso que é bom fazer a Rádio Bandeirantes, né? Porque tem toda forma de pensamento. E é nesse dilema, é sobre esse dilema que os responsáveis por definição... Ih, de novo caiu a ligação. Eita, nós. Mas é esse dilema que eu acho que ele ia comentar... De como vazou o áudio, talvez. Não, que a justiça está agora, né? Ele está psicologicamente pressionado. Até que ponto isso foi um desabafo com coerência ou sem sentido nenhum? Vamos até ouvir um trechinho aqui desse desabafo. Ou se foi um desabafo entre algumas pessoas ou foi um desabafo com a intenção de vazar mesmo? O Túlio tentou chamar essa parte aqui da fala dele umas 15 vezes. A gente não deixou, mas vamos ouvir aqui esse desabafo que o Túlio está comentando. Vou dizer também, quem mais se f*** foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era quatro estrelas, já tinha atingido o topo. O presidente teve piques de milhões, ficou milionário. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda foi eu. Fala, Túlio. Oi, 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 oi. Oi, Túlio. Estão me ouvindo? Agora sim. É o que eu estava dizendo de que é a ligação de novo, é que é sobre esse dilema aí, se realmente valeria ou não valeria, está no campo pessoal ele desabafar sobre isso, essa crítica sobre a TES, é sobre isso que os responsáveis da delação vão se debruçar e definir depois desse depoimento aqui no Supremo. Um elemento importante para a gente falar sobre isso também é que o CID foi indiciado do caso das vacinas na segunda-feira. Depois disso, o doutor César Bittencourt, advogado dele, veio cuspindo marimbondos, dizendo que o acordo não estava sendo cumprido. Segundo esse acordo sigiloso, segundo advogado do CID, esse acordo consta que CID não seria indiciado. Então, ele deixou isso claro, disse que isso estava fechado em acordo e depois surge esse áudio também dizendo que a TES não agiu de acordo com, digamos, o manual de boas maneiras e práticas de um depoimento. Então, isso também levanta dúvidas se esse vazamento surgiu por parte do advogado do Mauro Cid, da defesa de CID, que nega, mas também surge essa possibilidade. Sim. E deve ter meios de investigação para chegar a uma conclusão de como que houve o vazamento. Foi a Veja que divulgou esse áudio, né? A própria Veja deve ser indagada quanto a isso. É claro que não vão revelar a fonte, né? Mas um caminho pode ser descoberto ali no meio da investigação. Não sei nem se a PF vai querer se meter nisso, porque aí já entra numa outra esfera, né? Que é a da liberdade de imprensa também. Mas vamos lá. Vamos esperar esse depoimento acabar. Daqui a pouquinho deve ser encerrado por aí. Vamos ver o que acontece. Se algo vaza para a gente, né? Só passar para vocês aqui. Acabei de receber a informação que acabou, tá? O depoimento do CID acabou. Daqui a pouco deve ter mais informações. Eu atualizo vocês. Fechado. A gente te aguarda, então. Se pintar alguma coisa aí nos próximos 10 minutos, se você já souber o teor desse depoimento aí, já seria legal você voltar, viu, Túlio? Se tiver como. Tá bom. Aviso, sim. Pode deixar comigo. Valeu, viu, Túlio? Valeu, um abração, querido. Bom trabalho aí. Valeu. Vamos para o intervalo? Vamos. 2h36. Esse é o Bora Brasil. Você aqui na Rádio Bandeirantes. Tá bom.